Música Glória a Deus, aleluia! Sabe, é um privilégio, é um grande privilégio pregar o Evangelho. Amém? E vocês têm colegas, vocês têm amigos, parentes, familiares que ainda não foram salvos. Irmãos, levem a sério. Sabe, poder comprar uma casa, ter dinheiro ou comprar um carro, esse tipo de coisa, são coisas importantes na vida, mas o que é mais importante é não deixar as pessoas ao seu redor sem conhecer Jesus. Amém? A melhor forma de amá-los é apresentá-los Jesus. Você não vai conseguir ajudá-los em tudo. Se você emprestar dinheiro, você ajuda em determinada área. Se você leva alguém até o médico, você está ajudando aquela pessoa na saúde, física. Porém, muitos sofrem de depressão, que é mental. E eles não ajudam nisso. Amém? A grande maioria dos psiquiatras vão te dar algumas medicações e algumas instruções para seguir. Graças a Deus pelos médicos, pelos psiquiatras, eles dão o seu melhor. Mas tem uma questão. Foi Deus que fez o homem. Em espírito, alma e corpo. E cada uma destas partes tem que ser ministrada. E o seu ente querido, o seu irmão, a sua mãe, o seu parente, o seu colega, o seu ente querido, aquela pessoa da qual você se preocupa, ela já está salva? Quando Jesus entrar na vida dela, aquela pessoa será muito grata a você. Agora, até o seu pai ou talvez a sua mãe pode te perseguir por você ser um cristão ou fazer piadas. E eu posso te dizer que existem várias pessoas que estão no céu que faziam piada de mim. Amém? Sabe, eu me lembro do meu avô me dizer, sabe, Ei, e eu era um garoto de seis, sete anos. Pense nisso. Perguntar isso para uma criança. Você acredita em Jesus? E ele dizia, então ore agora. Peça para Deus mandar chuva. Vai lá, ora, ora, ora. Pode orar. E ele dava muita risada. E ele me disse que ele ia na igreja, quando eu era mais jovem. Eu ia na igreja, cantava no coral, mas eu ficava sempre olhando as garotas. Este era o meu avô. E nessa época, ele já não era jovem. Essa era a lembrança dele. Bem, quando ele teve um problema cardíaco, E estava muito mal no hospital. Minha mãe estava lá. E ele estava numa situação que melhorava e piorava. E novamente, os médicos deram o seu melhor. E ele estava ali, desesperado, para respirar com um problema cardíaco. Melhorando e piorando. E então, ele abraçou minha mãe. E naquele momento, ele não estava muito lúcido. Consciente daquilo que estava dizendo. E finalmente, duas palavras escaparam da sua boca. E pelo fato dele ser Dinacan, do pessoal de Babá. Minha mãe é Babá. Dinacan. Que fala um chinês diferente, Malê. E ela dizia, peça perdão. É por isso que você deve confiar em Jesus. Minha mãe dizia. Diga, perdoe Guá. Perdoe Guá. Me perdoe. Clame por Jesus. E ela sabia que na sua vida, ele perseguia os cristãos. E fazia muita piada deles. E ele recusou. Mesmo estando no leito de morte, cada vez pior. Mas finalmente, ele olhou para o céu. E pela primeira vez, houve uma mudança no seu semblante. Ele tinha visto algo. Então, ele disse, Jesus, perdoe Guá. E uma paz veio sobre ele. E a minha avó, a mãe da minha mãe estava lá. E ela também não era crente. E dali em diante, ele só foi deitando no travesseiro. E caiu num sono. E naquela semana, ele partiu para o Senhor Jesus. Quantos creem na misericórdia de Deus? Até mesmo no último momento, como aquele ladrão na cruz, o Senhor vem e te salva. Mas ore, não dê por certo a salvação deles. O melhor que pode dar aos seus filhos é Jesus. Amém? Pense comigo. Você dá para eles três refeições quentinhas por dia? Dá banho, dá roupa para eles. Porém, o mais importante que eles precisam é de Jesus. O que o mundo precisa é de Jesus. Amém? Pouco tempo depois, a minha avó também se salvou por aquilo que ela viu. Por aquilo que ela viu acontecer. E ela recebeu Jesus. E nesse momento, eles devem estar pulando lá no céu. Amém? Como um casal jovem. Para sempre jovem, forte e saudáveis. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Este ano, veremos muita salvação. Amém? Veja. O tema do ano tem a ver com os planos e propósitos de Deus na sua vida. Seja qual for o seu plano, eles são, na verdade, subservientes. O seu plano é, na verdade, algo que está dentro de um plano maior de Deus para este ano. Então, quando você segue a Deus, é como seguir a um rio que está indo em determinada direção. E tem outro rio em outra direção. Certifique-se de seguir a Deus e não cair neste outro rio. Flua neste rio. E algo sobre rio é que ele que te leva. Você não leva o rio. Amém? Amém? Você entra no barco. E o que faz lá dentro? Você entra e descansa. Amém? É o rio que te leva. Você só pilota. Amém? Então, a vida cristã é assim. É uma vida de descanso, apesar de pilotar. Você segue o fluir do Espírito. Desde quando você recebe este poder. Amém? Uma vez que o Espírito Santo está em você, você tem que decidir. Não, eu não cometerei aquele pecado. Amém? Você apenas decide no Espírito. E então o Espírito Santo assume. É como dirigir no volante. Vire aqui. E aí o poder do Espírito entra em cena. Vocês se lembram? Não levantem a mão. Vai mostrar a idade. Vocês se lembram quando nós tínhamos que virar para a esquerda e era assim? Lembram? E aí para a direita. Não era? E você fazia aquela cara de força. Agora com a direção elétrica isso é passado, mas vocês mulheres são abençoadas. De verdade, acredite em mim. Vocês são abençoadas. Porque nós construímos músculos com aquele tipo de direção. Eu posso dizer que há 100 anos atrás eu me lembro de estar dirigindo. Amém? Glória a Deus. Eu quero chegar a essa idade e poder dizer isso. Olhem para mim. Eu estou forte. Glória a Deus. E você? Amém? A Bíblia diz nós que estamos vivos e permanecemos. Até a vinda do Senhor. Pode ser esse ano. Mas até lá. Sente-se e assista isso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E quando ela ligou, ela ligou no momento certo, foi o tempo cairós para ela, lembram-se cairós no grego, o tempo certo, tempo de oportunidade é um tempo favorável. A palavra oportunidade vem de oportuno, ou seja, tempo favorável. Amém? Talvez, você pode me criticar o quanto quiser. Se tiver algum testemunho assim do seu ministério, por favor, compartilhe comigo. Se você não concorda comigo, eu sempre digo, deixe que os frutos falem por si. Porque o próprio Senhor Jesus disse, pelos frutos, vocês os conhecerão, não pela fala. Amém? Que Jesus recebeu, Deus pode usar qualquer um, mas eu devo dizer, mas quando eu digo que Deus pode usar qualquer um, me refiro ao material que Ele pode usar. Qualquer um, qualquer um, qualquer pessoa, mas esta pessoa, quando a pessoa está pronta, ele é equipa para um uso maior, para que o mestre possa usá-lo. Como assim? Você estudou, você buscou a Deus, você ouve a sua voz, então Ele vai te usar. Amém? Posso ouvir um amém? Deus também não escolhe pessoas preguiçosas. O pescador estava trabalhando, pescando, ou estavam arrumando as redes. Quando não tinham peixes, estavam costurando a rede. Amém? Se preparando para a pescaria. Ok? E Jesus passou e disse para ele, sigam-me. Amém? Glória a Deus. Até o cobrador de impostos estava trabalhando. Mateus, ou Levi. O nome dele também era Levi. Jesus passou e disse, siga-me. E ele o seguiu. Eliseu estava arando. Amém? O campo, com doze juntas de bois, é o que a Bíblia diz. E então, Elias veio e lançou a capa sobre ele, ou seja, siga-me, você é o meu sucessor. Veja, Deus não escolhe preguiçosos. Deus escolhe pessoas disponíveis e dispostas. Posso ouvir um amém? E aí ele te equipa. Então, neste ano, quando olharmos para a palavra de Deus, teremos insights daquilo que o Senhor tem para nós neste ano. Hoje falarei mais de questões proféticas que o Senhor fará ainda neste ano. Porque uma das manifestações da palavra de conhecimento, aliás, existem nove dons do Espírito. Então, eles são nove, divididos em três, três, três. Três, 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 lembre-se. Podemos chamar de dons de sabedoria, ou seja, conhecimento, ou dons de revelação. Então, os dons vocais, que são três. Finalmente, os dons de poder, os dons de ação, que são três. Os dons de sabedoria, de conhecimento, de revelação. E ali dentro de uma palavra, porque Deus não te dá um parágrafo, ele não dá um longo texto. Ele te dá uma palavra sobre o futuro. E esta palavra do futuro, como ele falou para Noé, Noé virá um grande dilúvio. Então, isso é palavra de sabedoria. É uma palavra sobre o futuro. Ele preparou Noé e sua família. Amém? E palavra de conhecimento não é sobre o futuro, é uma palavra sobre o presente. Vocês já me viram orar, e quando eu digo, tem alguém aqui com este problema, e aí eu descrevo o problema, e a pessoa é curada. Como isso acontece? É uma manifestação da palavra de conhecimento. É o dom da palavra de conhecimento. Não é do futuro, é presente. A palavra de conhecimento é sobre o presente. Então, Deus disse para Noé, estes são os materiais que você vai utilizar. Madeira de acássia. Madeira de acássia. Amém? Na King James diz, vá buscar madeira. Então, quando Deus disse para Noé, Noé respondeu, qual tipo de madeira? Deus disse, pegue madeira. Ok. Mas qual tipo de madeira? Qual madeira? Busque madeira, Noé. Mas qual senhor? Enfim, vocês entenderam. Esquece isso, está muito cedo ainda. Então, ele disse, vá buscar madeira, ok? E então, ele foi buscar madeira e pegou madeira de acássia, que é uma madeira, sabe, muito forte, indestrutível. Ela é chamada de eterna. Amém? Porque ela dura por muito, muito, muito tempo. Ela foi usada no tabernáculo e na Arca da Aliança. Amém? Então, essa é a palavra de conhecimento. Os dons de revelação têm a ver com este ano. Ouça, eles vão se manifestar na sua vida durante este ano, mais do que nunca. Então, temos os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. O discernimento de espírito não é apenas para espíritos malignos. Não, 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 não. As pessoas tendem para o lado negativo, mas não é só isso. Mas também é o discernimento de anjos, da presença deles. E este também é um dom maravilhoso. Porque as pessoas são persuadidas e enganadas pelas palavras. Elas ludibriam e enganam. O que é verdade hoje? Até as notícias de hoje são fake news. Qual é a verdade? É possível até inverter os fatos de forma de gerar o impacto que você deseja. Amém? Sim, mas a pessoa com discernimento tem algo interno que revela para ela. Esse é o discernimento de espírito, que diz que algo está errado. Porque bem antes da boca falar qualquer coisa, o espírito já está ativo. A boca fala do que o coração está cheio. Aquela pessoa que está sempre reclamando, criticando, quer dizer que é uma pessoa que tem o espírito de crítica. Amém? Quando a pessoa tem sempre piadas de luxúria e de lascivia, nós sabemos que ele tem o espírito de adutério e de luxúria. Amém? Então você sente aquilo, você consegue perceber aquilo. Hoje em dia este é um dom que está meio perdido, até mesmo entre os cristãos. E todos estes nove são dons. Você não tem que merecê-los, você tem que recebê-los. Não são frutos. Não vem através do cultivo, não vem através de um desenvolvimento, não vem com um progresso. Diferente dos frutos do espírito. Os frutos vêm assim. Os dons são dados. Alguém pode ter um dom e ainda ter um mau caráter. Você pode até manifestar o dom de forma raivosa. Manifestar o dom sem mansidão. Então é importante ter ambos. Os nove frutos do espírito e os nove dons do espírito. E a igreja diz, amém? E temos os dons vocais, o dom de línguas, interpretação de línguas e de profecia. Às vezes quando prego, dou uma palavra de profecia. E a pessoa pensa, uau, esta palavra é para mim. Ou sobre algo do futuro dele. Ou algo, uau, eu estou passando por isso. Amém? E simplesmente acontece. E sabe, eu amo este tipo de pregação porque o espírito me guia a dizer certas coisas às vezes. Dizer alguns nomes e acaba sendo algo específico para aquela pessoa naquele momento específico. Lugar certo, hora certa. E então nós temos estes três dons que são dons de poder. Que realizam coisas, amém? Dons de conhecimento, os três. Dons com palavras, são três. E dons de executar, de fazer. Que são os dons de curas. E note que aqui está no plural. A única parte dos nove, o único que tem plural, dons de curas. Até cura está no plural. Dons de curas. As pessoas que têm este dom podem manifestar de forma particular quando oram por alguém que tem câncer, por exemplo, e ela ser curada. E orar por alguém que tem dor de cabeça e ela não ser curada. Amém? Então é uma distribuição de dons de curas. Dons de curas. Sabe, eu dou graças a Deus, porque com todas as doenças e todas as enfermidades que existem no mundo, Deus nos deu dons de curas. Plural, dons de curas. De diferentes tipos. Tem pessoas que oram por pessoas que têm tumores e elas quase sempre são curadas. Existe uma grande margem de sucesso. Mas talvez quando oram por uma outra área já não é assim. Então é importante você descobrir se você é uma dessas pessoas que tem um desses dons de curas. Fluindo em você, é importante descobrir em qual área manifesta, em qual área ele flui melhor. Mas ele flui em todos nós, amém? Amém? Não somos nós que ativamos. Eu quero que o dom flua agora. Não, não é assim. Não é. Amém? Porque, veja a minha face. Se eu pudesse, consertaria o meu rosto. Você também não pode rir. Olha o seu rosto. E, né? Todos nós temos áreas que gostaríamos de ativar aqueles dons. Mas, para consertar você, tem que ser o dom de maravilhas. Amém? Meu rosto é cura. O seu é um milagre. Porque o próximo dom é o dom de operar maravilhas. E este dom não está na área de cura. Cura é cura. Mas este dom de maravilha é como o perdão sobrenatural de uma dívida. Isso aconteceu com muitas pessoas nesta igreja. Amém? Ou quando a pessoa ora e a chuva que estava na previsão do tempo, ela vai embora. Isso é um milagre. Elias viveu isso. E muitas outras pessoas também. Amém? Isto é um milagre. Milagre é algo que acontece de tal forma que é impossível explicar. Amém? Algo extraordinário. E a igreja diz, então é diferente de cura. Glória a Deus. Amém? O último, é claro, para ativar todos os dons, é necessário ter o sobrenatural dom da fé. Não é a fé que eu e você temos, que é cultivada como nos frutos do Espírito. Lá está ligado à fidelidade. Então, essa fé é um impacto sobrenatural que quando você ora por alguém, você sabe que sabe que sabe. Às vezes me perguntam, como você sabe? Imagine que é embaraçoso chamar alguém e você diz à pessoa, você está curado e tudo mais. E se a pessoa não for curada, por que você chamou a pessoa em específico e não fez uma oração geral por todos? Bem, porque quando eu chamo alguém, o dom da fé está operando. Eu sei. Eu sei que a pessoa está curada. Amém? Então, pastor, vou te pedir uma oração no final do culto. E eu orarei como um crente. Mas não sou eu que ativo o dom. Mas quando o dom vem, eu sei que eu sei que eu sei. Amém? Eu posso guerrear com o inferno com uma arminha de água. É essa a fé. Amém? É uma fé que não deixa nenhuma sombra de dúvidas. É a fé que move montanhas. Amém? Amém? Glória a Deus. Estes são os dons do Espírito e eles operarão mais neste ano. Veja isso. Bom, Eclesiastes 9,11. 9,11. Este dia, igreja, nos lembra de um dia marcante e é o número de emergência da América. Para vocês que estão assistindo da América, este é o chamado de vocês para socorro. Até no livro de Salmos, o Salmo de Proteção. Qual é o Salmo? O Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará na proteção do Todo-Poderoso, do El Shaddai, ao longo de todo o dia, seja dia ou noite. Amém? Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Amém? Glória a Deus. Então, este é um Salmo de proteção que termina com longa vida. Amém? Glória a Deus. Então, 9 e 11. Nós lemos na semana passada e hoje falaremos do versículo 12. Porque eu acho que depois do 11 vem o 12. Estou certo? Então veja que o verso 12 fala assim. Além do mais, nenhum homem sabe a sua hora. Agora vamos ler o versículo 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol, que os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam, e os sábios nem sempre têm comida. Nós acreditamos nisso? Nós ensinamos assim para os nossos filhos. Se você não for o mais rápido, você perderá a corrida. Se não for forte, você perde a batalha. Amém? E não pense em batalha apenas como ir a uma guerra. O mundo corporativo é uma batalha. Concorrência. Até braço de ferro. É amigável, mas é uma batalha. Batalhas em geral. Os sábios nem sempre têm comida. Nem sempre os prudentes alcançam riquezas. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Porém o tempo, diga comigo, tempo e o acaso afetam a todos. Amém? Então, tempo é a palavra eva, em hebraico. É a palavra hebraica para tempo. Esta palavra é muitas vezes utilizada no contexto de tempo favorável. Às vezes é utilizada para tempos ruins também. Mas nessas situações existe um adjetivo que vem anterior à palavra. Tempo ruim, tempo mal. É uma palavra que vem junto com a palavra tempo. Agora, por outro lado, a palavra em grego, a sua Bíblia, no Velho Testamento, está em hebraico. E o Novo Testamento em grego. Então, o grego da palavra tempo bom, inclusive na versão grega, a septuaginta do Novo Testamento, no grego a palavra tempo é kairós. Agora, kairós é mais frequentemente usada para tempo de oportunidade. Existe utilização ruim de kairós, sim, porém, como ev, haverá um adjetivo negativo junto. Como tempo mal. Mas isto é algo bem raro na Bíblia. Na maioria das vezes é favorável. Bem raramente é utilizado de maneira negativa. É como a palavra barak, em hebraico é bensão. Na maioria das vezes é barak, baraká, ou seja, bensão. Amém? Mas barak, em alguns versos, pode ser o oposto, pode ser maldição. Mas não se preocupe, o contexto deixa claro. Apenas pense em barak como bensão, porque quase sempre é assim. Ok? Estão aqui comigo? Então temos a palavra tempo, tempo certo, tempo oportuno, que é kairós, no grego, e a palavra acaso. Essa palavra acaso é a palavra pagar. E aí temos a palavra afetam. Afetam a todos eles. Esta é a palavra kará. Falamos sobre isso na semana passada. Falamos de iv, kairós e kará. Outro dia ensinarei sobre a palavra pagar. Mas veja, Deus está falando conosco que este é um ano kairós. Será um ano favorável para todos nós. Veja, não significa que o ano inteiro será favorável. Significa que o povo de Deus está, na verdade, entrando. Veja, não é o ano. Na verdade, somos nós. O mundo vai dizer, então, ok, este ano é para todos nós. Não, não é para todos nós. É para o povo de Deus. Alguns nem sequer querem ouvir a mensagem. É para o povo de Deus. Não é para aqueles que não creem que Deus fala. Que Deus nem existe. A Bíblia diz, o tolo diz em seu coração, Deus não existe. Amém? Então, isto é para o povo de Deus. Como quando Deus enviou a praga para o Egito, que representava o mundo. O povo de Deus estava no Egito. Como assim? Por exemplo, a infestação de moscas. A palavra moscas está em itálico. E algumas pessoas traduzem como mosquitos. Alguns dizem que eram mosquitos que sugavam o sangue das pessoas. Amém? Seja lá o que for, era uma infestação. Era uma grande infestação ao longo de todo o Egito. E a palavra diz, Uma outra praga. Uma outra praga é a praga das doenças. Este enxame de moscas ao redor. Amém? Significa que, neste ano, aliás, moscas representam espíritos malignos. O Senhor está dizendo, não importa qual espírito maligno esteja te rodeando. Amém? O Senhor fará uma distinção. Ele vai influenciar as pessoas e elas vão ficar deprimidas. Amém? Oprimidas. Mas jamais com você. Você é povo de Deus. E aí vem as doenças. Doença no gado de todo o Egito. O gado adoecia e morria sobre todo o Egito. E isso se refere à comida, à bebida, leite. E também à nossa carne. Amém? Então, seja lá o que você comer este ano. Vamos ver o versículo. O Senhor fará a diferença entre o gado do povo de Deus e o gado do Egito. E nenhum daqueles que pertencem ao povo de Israel vai morrer. Nada morreu do povo de Deus. Nada deles morreu. Então, existe uma separação. Enquanto acontecem coisas ruins para o mundo, a escuridão que vem sobre essa terra. Mas nós cremos em Deus. Certifique-se de ser um filho de Deus. E o livramento foi para todos eles. Muitos deles eram teimosos. Muitos eram desobedientes a Moisés. Nenhum deles era perfeito. É claro que não existe ninguém que é perfeito. O que estou dizendo é sobre santidade e tudo mais. Amém? É claro que eles não guardaram os mandamentos porque eles ainda não existiam. Eles só tinham que pertencer a Deus. Eles eram povo de Deus. Amém? Para nós, no nascimento espiritual. Para eles, nascimento natural. São filhos de Deus porque são filhos de Israel. Ok. O próximo. Nada do que comer ou beber vai te afetar. A praga seguinte foi a do granizo. Somente na terra de Gozem, onde estava o povo de Israel, não houve granizo. Pedras gigantes de granizo caíam do céu, sobre o Egito. E o granizo destruía tudo. Todo o plantio destruía casa, até as pessoas que estavam do lado de fora. Mas não houve granizo em Gozem, onde o povo de Deus estava. Gozem, em hebraico, significa próximo. Então, nós temos esta praga que veio do céu. Então, nada que te cerca, nada do que come ou bebe, nada que vem de cima, para baixo, coisas caindo do céu, vão te afetar. Ou te tocar neste ano. E agora vamos seguir para a última. A última, é claro, é a praga da morte do primogênito. Mas a penúltima é uma grande escuridão. Moisés estendeu as mãos para os céus e houve densas trevas. Tão densas que as pessoas não conseguiam ver a mão à sua frente. As pessoas não conseguiam enxergar uns aos outros e não se moveram do seu lugar durante três dias. Mas o povo de Israel tinha luz em suas habitações. Então, pense nisso. Era tanta escuridão que os egípcios que dominavam a arte de, sabe, criar faíscas batendo pedras. Não tinha fósforo, eles batiam pedras e tinham fogo. Eles sabiam como criar fogo? Claro que sim. Mas o fogo não gerava luz. Então, essa luz na casa dos israelitas era uma luz sobrenatural. Porque se assim não fosse, os egípcios certamente fariam da mesma maneira. Era sobrenatural. Ouça, filho de Deus. Neste ano, quando a escuridão vir sobre as famílias e os valores estiverem todos invertidos, onde as pessoas não se importam, filmes também não. Não importa para os filmes se seu filho é muito novo. Eu estava assistindo esses dias um vídeo inocente sobre um cantor que meu filho gosta bastante. E o vídeo falava sobre a sua história de vida, porque ele é muito famoso entre as pessoas da idade. Ele cantou uma música antiga que ele renovou. E aí, de repente, ele falou um palavrão. Eu tive que pausar e aí eu fiquei muito triste. Eu olhei para o meu filho, fiquei chocado. Eu achei que era um vídeo inocente. E aí o cara falou palavrão. Eu perdi todo o respeito por ele. E falei para o Justin, essa é uma palavra feia. Não fale. É uma palavra ruim. Pessoas baixas falam assim. Não são pessoas decentes. Não são pessoas fortes. São pessoas fracas. Então, veja que o mundo está assim. Mas temos luz em nossas casas. Temos luz na nossa família. Graças a Deus que o Justin não estava sozinho. Lugar certo, hora certa. Eu estava lá. Estava lá para instruir. Para guiá-lo. Glória a Deus. Haverá luz na sua casa. Luz significa que você não vai ter que falar tanto. Você dirá uma palavra e haverá luz. No coração do seu filho. Haverá luz no coração do seu adolescente. Haverá luz no coração da sua filha. Luz significa revelação. Essa luz é uma luz sobrenatural. Não é normal. Senão os egípcios teriam copiado. E também teriam luz. Assim vai ser na sua casa. Amém? Em 2023. Por isso que é o versículo 23. Ah, pastor, esse negócio de versículo, capítulo, Deus tem a sua maneira. Por que não? Ele pode. Amém? Glória a Deus. Amém? Voltando para Eclesiastes 9,11. O texto diz que o tempo, ou seja, cairós e o acaso, afetam a todos eles. Agora nós vamos para o próximo versículo que diz, o homem não sabe, pois, a sua hora. Novamente essa palavra hora é a palavra kairós, no grego. Ou seja, o homem não sabe qual é o seu tempo favorável. Quando o homem não sabe o seu tempo favorável, sabe o que acontece? Assim como os peixes que são apanhados numa rede fatal, como pássaros pegos pelo laço. Também os homens são enredados pelos tempos de desgraça. Veja, tempo mau. A palavra tempo está acompanhada de um adjetivo, para você saber que é um tempo ruim. É um tempo mau. Porque eles não se anteciparam. A Bíblia diz que agora é o tempo de salvação. A propósito, a palavra tempo, kairós. Agora é o kairós de salvação. Não há um tempo certo para ser salvo. Amém? Aceite a Jesus o mais rápido possível. Jesus disse ao povo, venham a mim e eu lhes darei descanso. Ele é um pregador do descanso. Amém? Porque todo o trabalho ele já fez. Uma vez ele disse, apresse-se. Amém? Para quem? Para Zaqueu. Desça, apresse-se. Aprese-se para quê? Para ser salvo. Não deixe escapar nenhum minuto. Se você não é salvo, e seu coração parar de bater agora, e entrar na eternidade sem Cristo. Amém? Aí já era. Não há chance após isso. Amém? Amém? Corra para a salvação. E toda a igreja diz, amém. Então, isto é algo interessante. Por quê? Apesar dos seus diplomas, das suas qualificações e de tudo aquilo que você aprendeu, é impossível você se colocar no lugar certo, na hora certa, para evitar as tragédias. Amém? Acidentes podem acontecer na estrada, pessoas morrem em acidentes. Em estradas. E, às vezes, na verdade, muitas vezes, não é por conta da negligência da própria pessoa, mas a negligência de um terceiro. Precisamos que o Senhor nos coloque no lugar certo, você pode ser o mais inteligente de Singapura e alguém te matar na estrada. E a culpa não é sua. Então, voltando para tempo e acaso, 9 e 11, eu quero mostrar para vocês algo em hebraico que é algo muito precioso e único para nós. Para as pessoas desta igreja, que me acompanham há tantos anos, eu já comentei que Jesus tem uma assinatura na Bíblia, chamada Aleftav. Por que Aleftav? Bom, o seu alfabeto começa com a letra, vamos aluninhos, vamos classe, de A até Z, considerando o alfabeto americano. Amém? Precisamos ajudar a América, porque eles dizem que segurar uma bola e correr é futebol, e nós sabemos que chutar a bola é futebol. Então, eles dizem Z, nós dizemos Zeta, de A a Z, de A a Zeta. Ok? Agora, em grego, como é? Alfa e... Todos sabem, a última letra é ômega. Muito bem! Hebraico, a primeira letra é Alev e a última é Tav. Amém? A propósito, as letras hebraicas têm símbolos tanto quanto números. Alev é o número 1, ou seja, em hebraico eles não escrevem 1. Não existem numerais em hebraico. Utiliza-se letras como números. Cada letra simboliza um número, então, Alev é 1. Pegaram? Amém? É também uma imagem. Alev é como um boi. Alev é um líder. Alev é um boi sacrificial. Amém? Tav. Tav é como, sabe, uma cruz. A Tav é como uma cruz. Há muitos anos atrás, era assim. O boi sacrificial que está na cruz. É a assinatura de Jesus. A primeira letra e a última letra. Juntas. Alev, Tav. Eu vou mostrar para vocês em Gênesis. Nós temos aqui o primeiro versículo da Bíblia. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E continua. E aqui observe que está ao contrário. Assim como no chinês tradicional, lemos da direita para a esquerda. Quando voltamos nas civilizações antigas, lá no passado, eles liam da direita para a esquerda. Hebraico é da direita para a esquerda. Amém? Eu não sei por que as pessoas mudam. Por que temos que dirigir do lado direito da pista? Não é verdade? Por que é uma coisa aqui, aí você vai para a América e é uma coisa, na Europa é outra. Por que todos nós não entramos num acordo? Amém? Que temos que dirigir do lado esquerdo. Amém? Amém? Então, lendo da direita para a esquerda, no início. Veja, tem uma parte que não tem tradução. A tradução está embaixo. Veja que tem uma palavra que não tem tradução. São sete palavras em hebraico. Sete, o número da perfeição. Sete palavras em hebraico. Três à esquerda, três à direita. Mas a do meio não está traduzida. Que é a palavra Alev Tav. Lendo da direita para a esquerda, Alev, que parece um N, não é verdade? Alev Tav. É a assinatura de Jesus. Por quê? Quando Jesus apareceu e se apresentou para João, seu apóstolo, seu discípulo, lembram? Lá na ilha de Pátimos, para revelar o Apocalipse. Entregando a ele a revelação do livro do Apocalipse. Sabe como Jesus se apresentou? Não temas, João, eu sou o Alfa e o Ômega. Por que Alfa e Ômega? Porque o nosso Novo Testamento está em grego. E na sua versão King James está Alfa e Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega. A e Z. O começo e o fim. Amém? Eu sou a primeira letra da sua vida e também sou a última. A última palavra da sua vida que ainda sou eu. Não são os médicos, não são as circunstâncias. Quero uma opinião médica? Então procure a minha opinião. Amém? Porque eu tenho a primeira e a última palavra. Ok? Então, como a tradução é grega, então está Alfa e Ômega. Mas João era compatriota judeu. Não falaria um grego. Jesus falava com ele em hebraico. Então ele diria assim. João, eu sou o Alev e o Tav. Eu sou o Alev Tav. Aqui está um mistério. Veja por quê? Não tem tradução. Há muitos, muitos, muitos anos atrás eu fui para Israel. Uma das primeiras vezes eu perguntei para o guia. Por que este verso, esta palavra que está no meio, não é traduzida? Ele disse. Aí ele disse. Por que é um sinal, sabe? É um sinal, é um símbolo. É um símbolo que representa algo, sabe? Eu disse ok. Não entendi. Já entendi que é um símbolo. Mas do quê? É um sinal do quê? Amém? Até que o Senhor me revelou que é Jesus. O que eu acabei de mostrar a vocês. Jesus falando em hebraico. Eu sou o Alev Tav. A primeira e última letra. Então é a assinatura de Jesus aí. Então quem criou os céus e a terra? A Bíblia diz que tudo foi feito por Cristo. Sem ele nada do que foi feito se fez. E ele veio ao mundo. Amém? E se tornou carne. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que tudo é mantida por Cristo. Não apenas criado, mas é mantida por ele. Então quando você tem a Cristo no seu ser. Aleluia. Quando Cristo está em você. Ele te mantém forte. Espírito, alma e corpo. O seu casamento ele mantém firme. Amém? No mundo que tenta separar todas as coisas. Separar o seu relacionamento. Cheirando tanta confusão. Ok. Então. Voltando para Eclesiastes 9.11. Nós temos o tempo e o acaso afetando a todos. E em toda esta passagem vemos a assinatura de Jesus aí. Que não é traduzida. Tempo e acaso afetam a todos. Mas o tempo e o acaso afetam Aleftav. Ali em amarelo. A todos eles. Ou seja. É ele que faz o tempo e o acaso afetarem você. Posso ouvir um forte amém? Ele faz o tempo e o acaso te favorecerem. Posso ouvir um amém? Agora. O povo judeu. Especialmente os rabinos judeus. Eles dizem que. Para cada ano. Deus tem um propósito. Para o seu povo. Até hoje eles pensam assim. E da forma que você lê o tema. Algo é encontrado no calendário hebraico. Para aquele ano. No ano hebraico. Sabe qual é o ano hebraico este ano? É o ano 5.7. 5.7 é como 1900. Vamos supor que você é de 73. Então é 1900. 1900 é como 5.7. Então para eles este ano. Este ano. É 5.7.8.3. Este é o ano 5.7.8.3. Ok. 5.7.8.3. Diga. Então para o povo judeu. Especialmente para os rabinos judeus. Não sou eu que estou dizendo. Isso é o que eles dizem. Mas eu vou revelar aquilo que o senhor mostrou para mim. Ok. Preparados? Eles dizem. Ignore os primeiros 5.7 ali. Porque são os milênios e séculos do tempo em que nós estamos. Mas foque, porém, nos últimos dois dígitos. 8.3. Porque o ano passado foi 8.2 e o ano anterior 8.1. E lembram do que eu disse? Que em hebraico não há números. São letras. Como a palavra judeu. Que significa 10. Ok. Rei é o número 5. Muito bem classe. Deus pegou o nome de Abraão. Abraão não tinha rei. Deus pegou o nome dele. Yud-Rei-Vav-Rei. E aí colocou em Abraão. E Abraão foi bem sucedido. E se tornou frutífero e multiplicou. Ele se tornou Abraão. Sara, sua esposa. O nome não tinha rei. Amém? O nome dela tinha Yud. Que é 10. Representando a lei. Então Deus tirou o rei. Deus colocou a sua letra. Yud-Rei-Vav-Rei. Do seu nome. Yahweh. E ele colocou em Sara. E Sara se tornou mãe. Já no ano seguinte. O nome dela é princesa. Amém? Então. É muito importante que nós. Sabe, eu quero que essa igreja esteja viciada em revelações. Sabe, eu não quero. Não estou interessado numa igreja superficial. Que lê a Bíblia superficialmente. Ah, eu conheço a história de Davi. Eu conheço a história de Ruth. Eu quero que você entre na profundeza. Na estrutura. Nas células. E receba. Amém? E você fará também no seu tempo particular com o Senhor. Neste ano. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Vamos nos alimentar. Vamos deleitar a nossa alma. Porque nada mais satisfaz. Nada. A palavra de Deus é rica. Amém? Ele colocou a sua assinatura. Veja isso. Cinco, sete, oito, três. Agora observe. O número oito é representado por P. P. P é a sua boca. P. Diga P. Amém? Então, oito é oito. Oito é oito é oito. Oito é oito. E três é a sua. Veja, nós dizemos Alev. A primeira letra é Alev. Beth. Gimel. Gimel é três. Alev que é um. Beb que é dois. Bethlehem é casa. Representa casa. Beth. E três é Gimel. Gimel. Gimel é três. Então, aqui é Gimel. P. Gimel. P. Gimel. Como se escreve? Peg. Até hoje eu não ouvi nenhum rabino judeu explorar, explicar sobre o figo. Até hoje. Quando eu vi sobre o figo, do jeito que está escrito aí, vou te dizer o que me aconteceu. O senhor me revelou um verso, porque eu estava estudando aquele livro em particular, na Bíblia, e é a única vez que peg, ou seja, figo verde, aparece. Segura um pouquinho e você vai ver o que tem a ver com este ano. Ok? Figo. Peg. 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 Ok, peg. Diga peg. Figo verde. Não é teaná. Teaná é figo. O figo normal. Este é o figo verde. Então é peg. Veja, P. P com Gimel. Os dois juntos viram peg. Que é, na verdade, figo verde. E sabe onde aparece? Apenas uma vez. A primeira menção também é a última. No Velho Testamento todinho aparece apenas uma vez. Amém? E isto veio da parte do senhor. Para mim, eu venho guardando desde o ano passado. Porque toda vez que eu tentei compartilhar, alguma coisa acontecia. Amém? Mas finalmente chegou a hora. Então aqueles que vieram na parte 1, mas não vieram na parte 2, perderam. Ficaram sem peg. Ok. Agora, figo verde. É muito importante. Por que isto é importante? Por quê? Eu vou te mostrar algo. Você já leu aquela porção que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Ele estava ensinando fé aos discípulos. Veja, em Marcos 11. Este texto está em Marcos 11. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se talvez encontraria algum fruto nela. Aproximando-se, não encontrou nada a não ser folhas. Porque não era a temporada de figos. Em grego diz, porque não era o tempo cairós de figos. Cairós descreve colheita. Quantos aqui concordam? De todos os estágios do plantio, o melhor é a colheita. Não é? Não era o cairós para figos. Não era a estação. Em resposta, Jesus disse. Aliás, aqui em Singapura, estamos vivendo o tempo cairós para duriões. É o que parece. Ouvi dizer que tem muita. E para quem não sabe o que é um durião, é uma fruta parecida com uma jaca. Eu amo duriões. Em resposta, Jesus disse. Ninguém mais coma do seu fruto. Então, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Amém? Ele a amaldiçoou. E os discípulos viram. E é claro que no dia seguinte o assunto era como usar a fé através das palavras. E nós entendemos isso. Mas, vocês já pensaram, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Ele foi até a árvore buscando encontrar o quê? Frutos. Por quê? Ele estava com fome. Ele foi para ver se achava algo. Mas quando ele chegou, ele não encontrou nada a não ser folhas. Ok? Porque não estava na estação de figos. Então, se não era estação de figos, por que ele amaldiçoou a figueira? Veja, Jesus nunca sai do controle. Não pense que ele perdeu a linha. E não pense que ele não o sabia. Amém? Existe uma lição aqui para nós. Veja, é legal estudar e ir para Israel porque lá aprendemos as tradições. Por quê? Uma árvore, uma figueira que consegue atravessar os tempos de inverno. E chegando na primavera, os seus frutos, no caso os figos, frutificarão o seu devido fruto. Porém, neste intervalo, algo floresce até mesmo no meio do inverno. Antes da primavera, chamada PEG. E ele é chamado de figo verde. Então, se aparece um figo verde numa árvore e ainda não está na estação, por que a estação correta seria a primavera? Sabe o que acontece? Quando tem um figo verde, aliás, dá para comer. Como algumas frutas que ficam verdes antes de vermelha. E, geralmente, verde, elas ficam azedas e doces quando estão vermelhas. Mas, dá para comer. Porém, ainda não é a estação de figos. Está adiantado. É apenas um sinal. É uma amostra. É o primeiro fruto do que há de vir. Estão aqui, igreja? Ok? E era isso que Jesus procurava. Porque qualquer árvore que tenha um PEG, um figo verde, é uma garantia que aquela árvore será frutífera na sua estação própria. Mas, se não encontrar nem mesmo um figo, nenhum figo verde, nenhum PEG, significa sem colheita. Então, Jesus foi até a figueira e tudo o que tinha naquela árvore é mencionado várias vezes. A palavra folhas, folhas, folhas de figo, folhas. Primeira menção de folhas de figos, o homem tentando se cobrir com folhas de figueiras. Folhas de figo, a Bíblia menciona. É uma menção do homem tentando se cobrir com as suas obras. Com a sua própria justiça, que é a maior ofensa contra o Evangelho. Eu estou muito bem. Eu não estou perdido. Não preciso de Jesus. Eu posso me salvar. Eu faço bem. Eu sou um bom homem. Diferente daquele cara. Não se compare com o homem. Se compare com Deus. Nos padrões dele. Então, a questão é a seguinte. É exatamente este ponto que Jesus amaldiçoou. Amaldiçoou esta crença na própria justiça para a salvação. Eu vou mais além dizendo, a menos que amaldiçoe. Deus me disse isso. A menos que você amaldiçone a justiça própria, não verá o favor de Deus fluindo em você. Toda a minha justiça está em Cristo. Ele é a minha justiça. Não há nenhuma justiça em mim. Amém? E esta é a essência do Evangelho da graça. Amém? A pior coisa, a coisa mais difícil de se arrepender, não é dos seus pecados, mas é da justiça própria. Essa coisa de olhar para dentro e se avaliar como uma pessoa boa por dentro. É por isso que não são salvos. Ok? Estão seguindo comigo? Ok. Então, PEG aparece no Velho Testamento apenas uma vez. Apenas uma vez. A primeira e última menção. E sabe, quando eu ouvi a palavra PEG, eu falei com um amigo em Israel e ele me disse, sim, 8.3 é PEG, que significa figo verde, sim. Mas ele me falou só isso. Mas, para mim, eu estava lendo este livro em específico, que tem sido muito bom para mim e tenho compartilhado sobre isso. Cântico dos Cânticos. Algo saltou no meu espírito. Vocês querem ver o que é? Vamos ver o que Deus tem para nós. Amém? Cântico dos Cânticos 2. Meu amado disse, aqui é a noiva. Veja, a igreja é a noiva. Sabe por que ela é chamada de noiva? Noiva. Sim, por quê? Por que noiva? Porque é amada. Na verdade, um versículo deste livro de Cântico dos Cânticos é o noivo dizendo para a sua noiva. E a igreja pode ser o coletivo e o individual. E ele olha e diz, o seu olhar, apenas um olhar seu, aquece meu coração. Ele diz, apenas um olhar seu. Eu amo isso, apenas um olhar seu. A tradução diz, arrebata meu coração. Sabe, você de fato crê nisso que quando você olha para o Senhor, o coração dele é arrebatado? Não me pergunte o porquê. Ah, pastor, eu sou, sabe, eu acho que aos olhos dele eu sou tão feio. Jamais diga isso. Ele olha para você e diz, minha noiva amada não há mácula em você. Em Cântico dos Cânticos. É maravilhoso. Ele começa dizendo, capítulo 1, verso 1. Beija-me, beija-me com os beijos da tua boca. No versículo 2. O que significa? Eu quero ter um relacionamento pessoal contigo. Sabe, eu não quero ouvir as experiências do pastor Prince. Eu quero eu, quero beijá-lo, quero senti-lo. Beijo fala de experiência próxima. Já foi beijado? Ainda não? Fica tranquilo, tempo certo, hora certa. Ok? Ok. Sabe, os pastores não podem fazer isso por você. A porção do noivo é para a sua noiva. Não é algo que dá para demonstrar. Deus vai te entregar o seu marido no tempo certo, na hora certa. Vocês viram no início a ilustração mostrando Ruth encontrando Boaz no lugar certo, hora certa. E isso tem a ver com relacionamentos. Deus encontrando o seu parceiro da vida. Assim como o servo de Abraão encontrando uma noiva para Isaac. Então é Deus que prepara o seu noivo, a sua noiva. Tem até um versículo que diz em Isaías. Assim como o noivo se regozija na noiva, não diz como o marido se regozija na esposa. Nós devemos manter esse amor por toda a vida. Então, veja, por que a Bíblia não diz como o marido se regozija na sua esposa? Porque Deus sabe como nós somos, como os homens são. Ah, ela é minha esposa, ela sabe que eu a amo. Eu já disse, ela sabe que eu amo. Ela sabe, ele também sabe. Quando você disse eu te amo pela última vez. Ah, 10 anos, mas ela sabe. Ah, pastor, eu já disse lá no casamento. É algo que está válido até agora. Ela sabe que eu a amo, não preciso dizer todos os dias. Bom, eu diria todos os dias. Mas esse amor de noiva, quando você olha para ela e você não aguenta mais esperar para ficar sozinho com ela. Vão embora vocês? Por quê? Vocês ainda estão aqui? Vocês já comeram? Vocês já beberam? Agora está na hora de eu ficar com a noiva? Ei, vão para casa. Amém? É esse tipo de amor, é esse tipo de paixão que o coração acelera, o coração bate mais forte. Assim como o noivo se regozija na noiva, assim o Senhor se regozija sobre você. Amigo, eu oro para que você experimente neste ano o amor de Cristo, como nunca experimentou antes. Porque neste amor você sempre estará no lugar certo e na hora certa. Amém? Vocês estão aqui? Ok, então. O cântico dos cânticos, a amada, a noiva está falando com o seu amado, Jesus. É você falando de Jesus quando falamos individualmente. E podemos falar no coletivo como igreja. Somos todos a noiva de Cristo. Amém? E você é linda aos olhos dele. Ele coloca esse amor sobre você e diz, você é tão linda. Você é tão linda para mim. Amém? É isso que ele sente ao seu respeito. Você é lindo aos olhos dele. E ele não enxerga falhas em você. Aleluia, uau, uau. Você não merece, você deve receber. Não seja como o povo de Singapura. Não, não, obrigado, obrigado. Você quer esse bolo? Não, 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 obrigado. Sim, eu quero. Sim, eu estou com fome. Quando você diz que não quer, você está mentindo? Não, não, eu quero sim. Pode mandar, pode mandar. Ah, não, não quero, só um pedacinho. Para com isso, diga sim, eu quero, obrigado. E coma! É por isso então que você não recebe a graça. Alguém te diz, eu te amo. Não, não, não. Obrigado. Não, não se incomode em me amar. Eu sou uma pessoa ruim. Eu te amo. Você não tem manchas. Qual mancha? Aqui, aqui, aqui. Tem tantas manchas em mim. Sabem? Vou parar de deixar o pastor Mark impor as mãos sobre mim. Sabe, estou começando a parecer com ele. Vamos lá. O meu amado falou e me disse. Ou seja, o senhor falou e disse. Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Talvez seja uma referência para o arrebatamento neste ano. Não sabemos. Mas certamente, ao longo deste ano, ele está te dizendo, venha para um lugar mais alto. O ar é melhor, mais fresco. Venha para onde eu estou. Levante-se, minha querida. Levante-se da depressão. Levante-se do seu desânimo e da sua tristeza. Levante-se para onde eu estou. E já vou mostrar como levantar. Levante-se, meu amor. Ele te chama de meu amor. Minha bela. Minha linda. E venha comigo. Veja, o inverno passou. Eu amo essa poesia. Você já viu que quando amamos, gostamos de poesia? Como eu disse antes. Nossa, que susto. Que cara mais branca. Seu rosto está todo pálido. O que é isso? Shakespeare diria. Uau, minha querida. As rosas do seu rosto partiram tão rápido. Ah, pastor, o que é isso? Branco é branco. Seja gentil. Gentileza. Cadê as rosas do seu rosto? Por que não estou sendo hidratada, meu amor? Eu preciso de água. Você pode responder assim. Amém? Aí você diz, deixa eu me beijá-la. Continuando, deixa para lá. Estou falando de marido e mulher, ok? O inverno já passou e as chuvas já acabaram. E eu creio que isso tem a ver conosco. E aí você me pergunta, pastor Prince, o que isso tem a ver com a mensagem deste ano? Calma, eu vou chegar lá. Vou mostrar que ele está falando com você. Te chamando para um lugar mais alto. E seja lá qual inverno você tenha passado em 2022. Seja lá qual for a estação de dias feios, fechados. Querida, o inverno passou. E não é só isso. As chuvas também já acabaram. E prossegue dizendo, aparecem as flores sobre a terra. E o tempo de cantar chegou. Ei, ouça, tempo, Yves e Cairós. O tempo de cantar chegou. E já se ouve em nossa terra o arrolhar dos pombos. O que a pomba representa na Bíblia? O que ela simboliza? O Espírito Santo. A voz dele. Começamos a ouvir a voz dele. A voz dos pombos é ouvida em nossa terra. E a figueira produz os seus figos verdes. Os seus primeiros frutos. É a primeira vez que aparece em hebraico. A palavra PEG. E aqui está uma pista. Este ano é chamado de PEG. E o único verso que tem a palavra PEG. Em todo o Velho Testamento em hebraico. É este aqui. Esta porção. Ela está dizendo que Jesus amaldiçoou porque não era a estação. Dos figos. Mas aqui diz. A figueira está produzindo PEG. Amém. Que significa que a colheita será abundante. E o meu inverno, os meus dias feios. Calma, amado. O inverno já passou. As chuvas vieram e passaram. As flores estão surgindo. É tempo de cantar. E é por isso que eu gostaria que você viesse para estar conosco não apenas online. Porque quando você canta sozinho online. Não é do mesmo jeito. É um canto baixo. Ele está dizendo. Levante-se. Esse canto está muito baixo. Aumente. Levante-se, meu amor. Sabe. Você diz online. Ainda estou junto. Não estou abandonando a reunião. Tecnicamente você pode até dizer isso. Mas eu contei para vocês que o Senhor me corrigiu lá no ano passado. Sobre esse ensino. Porque o Senhor me mostrou que. Mais do que em um lugar no Novo Testamento. Eles estavam todos reunidos em um lugar. No dia de Pentecostes. Outro texto. Enquanto estavam todos reunidos no mesmo local. Na ceia do Senhor. Estavam todos em um lugar. Eu entendo que por um tempo estivemos online. Por conta do Covid. Mas todos sabemos que não é algo normal. Estamos juntos novamente. E existe um mover diferente. Quando estamos todos juntos aqui adorando. No momento do louvor. Acontece algo aqui. Que quando você está sozinho. Não acontece. Amém. A figueira produz seus figos verdes. E as vinhas florescem e espalham a sua fragrância. Levante-se. Venha minha querida. Minha bela. Venha comigo. Venha comigo. Seria razoável dizer que. Esse convite para um lugar mais alto. De esquecer o passado. E de estar com ele. Seria uma alusão. Ao arrebatamento. Ninguém sabe o dia. Nem a hora. Ninguém sabe quando vai acontecer o arrebatamento. Mas isso poderia ser uma alusão. Vou deixar com você. Com certeza nos convida para um lugar mais alto. Amém. Mas como eu vou para um lugar mais alto, pastor? Bem. Vamos para Gênesis 24. Todos estão acompanhando aqui? Então o que Jesus buscava? Figos verdes. Uma garantia da colheita que viria. Mas havia apenas folhas. Uma demonstração de auto-justiça. Uma aparência sem frutos. Foi isso que ele amaldiçoou. Então vamos para Gênesis 24 porque falamos na semana passada sobre o servo de Abraão com uma história que é de fato muito linda. Porque Gênesis 22 fala do amor do pai pelo filho. E a primeira menção de amor na Bíblia, eu disse domingo passado, comentei sobre a lei da primeira menção. E ela se aplica para cada primeira menção de determinado assunto na Bíblia. Tem algo muito significante para nós ali naquele texto. Amém? Sempre que mencionado pela primeira vez. Amor. A primeira menção de amor é Gênesis 22. Deus disse a Abraão, tome teu filho, teu único filho, o filho que você ama. Então o primeiro amor é o do pai pelo filho. E tudo isso retrata o amor de Abraão por Isaac, sim, mas não só isso, algo mais. É sobre o amor do pai por seu filho Jesus. Amém? Amém? O amor do pai por seu filho. E assim como Isaac carregou a madeira em suas costas, Jesus também carregou a sua cruz. Isaac foi para o monte Moriá. E lá no monte Moriá, o ponto mais alto do Moriá é o monte Calvário. É da mesma cadeia montanhosa. E Deus parou Abraão antes que ele o ferisse. E aí ele olhou para trás no monte do Calvário e ele teve uma visão. É por isso que se chama Moriá. Moriá. Eu vi a provisão do Senhor. Amém? É com a palavra ver. E a re, ver. O Senhor vai ver. Quando eu digo eu vejo, você quer dizer que eu vou prover para você. Provisão está na visão. Abraão viu Jesus. É por isso que Jesus disse aos fariseus. Abraão se alegrou ao ver o meu dia. Você não tem nem 50 e viu Abraão? Eles não entenderam. Ele não disse eu vi Abraão. Porque o menor viu o maior. Não. Abraão me viu. Abraão se alegrou ao ver o meu dia. Antes de Abraão eu sou. Amém? Amém? Este é o capítulo 22 de Gênesis. O amor do pai pelo seu filho. Segunda menção de amor é Gênesis 24. O servo de Abraão procurando por uma noiva para o filho do mestre. Quem é este servo que o nome não é mencionado? Alguns dizem que seu nome é Eliezer. Mas aqui não é mencionado. Ele é anônimo. Porque o Espírito Santo veio. Amém? Para executar a vontade do pai. Amém? Ele veio para preparar uma noiva. E tem feito isso por dois mil anos. É por isso que Gênesis 24 é o capítulo mais longo de todo o livro de Gênesis. É um retrato do Espírito Santo procurando por uma noiva para o nosso Isaac Celestial, o Senhor Jesus Cristo. Então a segunda menção de amor é encontrada lá no último versículo deste longo capítulo, no versículo 67. Isaque a levou para a tenda de sua mãe Sara e tomou Rebeca como sua esposa e amou. Esta é a segunda menção. A primeira é o amor do pai pelo filho. A segunda é sobre o amor do filho por sua noiva. O amor de Jesus por todos nós. Foque nesse amor. O primeiro foco é o amor do pai pelo filho. E então veja isso. Você precisa entender isso. Porque quanto mais você entende o amor do pai pelo filho, mais se sente amado. Porque ele abriu mão do seu filho tão amado por você. Amém? O pai ama o filho. Eu olho para o Justin e ele faz tantas coisas, mas eu o corrijo e eu o amo tanto. E esta é uma pequena amostra. O amor por seu filho é uma pequena amostra do amor dele por seu filho. Ele entregou o seu filho por você porque ele te ama. E o filho te ama. A Bíblia de fato diz que Cristo morreu pelo mundo, mas também está na Bíblia em mais de um lugar que Cristo se entregou pela sua igreja. Ele entregou a si mesmo pela igreja. Para que pudesse limpá-la pela água da palavra. Ele se entregou pela igreja. Então igreja, na mente de Deus, a igreja é a maior, mais bem sucedida, mais poderosa, talentosa, povoada. Não é uma organização. Ela é eterna. Eu nem sei qual palavra usar, porque organização não é a palavra. Comunidade. Não é um prédio. O inimigo quer tornar um prédio. Na ideia de antigo, antiquado, cheio de gente chata. Olha para você. Não consigo imaginar como podem achar alguém como você chato. Amém? O que eles fazem lá fora é chato. Muito chato. Muitas coisas que estão fazendo são muito, muito chatas. Isto que é o seu pão, é isso que é divertido. Nós estamos buscando a eternidade. Eles nem pensam nisso. Nós estamos vivendo pela eternidade. E esta organização chamada igreja é para toda a eternidade. Ela vai governar o universo. Com Cristo. Agora, é o contrário. Estamos do outro lado. O mundo está tentando fazer as suas conquistas. Buscando, sabe, todo o tipo de prazer hedonista. Olhando para nós e dizendo, ah, vocês são tão antigos. Mas quando Jesus voltar, pum, tudo vai mudar de lugar. Regras de Jesus. E a igreja, então, vai governar. A igreja vai comandar com Jesus. Ainda não visitou Israel? Então você deve. Porque todas as nações virão e o verão. E onde ele estará? Em Jerusalém. E é por isso que aquela área é muito disputada. Porque o inimigo, ele sabe que Jesus vai voltar lá para governar. Veja que no mundo, Jerusalém não é citada. Eles falam de Londres, Paris, Nova Iorque. Porque estão na moda, sei lá. Mas esse é um sistema antigo. Deus diz Jerusalém. E Jerusalém hoje é muito religiosa e tudo aquilo. Mas a Jerusalém de Deus é a Jerusalém celestial que vai descer sobre a terra. E nós seremos seus cidadãos. Amém? Então, Gênesis 24, e eu vou encerrar aqui, é sobre Jesus e a sua igreja. O Espírito Santo sai e vai buscar uma noiva para Jesus, para o filho. O filho de Abraão. E a primeira menção de Cará está aqui, em Gênesis 24. O servo tomou então dez dos seus melhores camelos, com os bens de seu mestre em suas mãos, e partiu. Tenho algo aqui para falar, sabe? Tem tanta coisa que eu vejo e eu quero comentar com vocês. Eu estou preocupado com o tempo, mas eu vou dizer bem rápido, ok? Neste trecho, Deus me deu uma revelação. O servo pegou dez dos camelos do mestre. Mas na próxima linha diz. Mas ele diz, todos os bens do seu mestre Abraão estavam em suas mãos. Prosperidade, bens, estavam em suas mãos. Mas pegou apenas dez camelos. Mas como todos os bens em dez camelos? Deus toma dez como um todo. Para Deus, dez é tudo. É por isso que nós dizimamos. O mundo não entende isso. Eles zombam das pessoas que dizimam. E até mesmo alguns cristãos não entendem isso. Dez. Quando você dá para Deus dez, você dá tudo. Deus está dizendo que dez é tudo. Dez representa tudo. Perceberam? E fez os camelos ajoelharem do lado de fora da cidade, junto ao poço de água ao entardecer, na hora que as moças saem para tirar água. Veja, moças, no plural. Vocês sabem da história. Deus parou todas as mulheres e veio apenas uma. Só uma. A escolhida. E mesmo antes dele orar, entenda isso. Antes de você orar pelo cará, antes de estar no lugar certo, hora certa, antes de pedir o favor, Deus já orquestrou. Porque a Bíblia diz que antes dele terminar de falar, ela apareceu. Significa que ela tinha se preparado. Antes dele orar. Este ano o senhor me disse, e já muitos experimentaram isso aqui, então vocês vão entender o que eu estou falando. Antes de clamarem, ele vai responder. Ah, eu vou orar sobre isso. Ok, eu não consigo agora, mas vou orar. E antes de orar, a resposta vem. Você nem chegou a orar. E o senhor me disse, você verá muito mais disso esse ano. Em Isaías, a promessa em Isaías, acontecerá que antes de clamarem, eu responderei. E não estarão falando e eu ouvirei. Então, veja, ele fez essa oração. Ah, senhor Deus do meu mestre Abraão, dá-me neste dia o quê? Bom êxito, sucesso. E esta é a palavra cará, que é a palavra que diz que o tempo e o acaso afetam a todos. É um acontecimento de sucesso. É um acontecimento favorável. Amém? Pegaram? É um acontecimento orquestrado. Orquestrado divinamente pelos céus. Ele orou por sucesso. Ele nem sabia que estava orando pedindo o lugar certo e hora certa. Porque Deus já estava organizando o lugar certo e hora certa. E mostre resed. E mostre graça, resed, ao meu mestre Abraão. Resed, graça em hebraico. Então, pela primeira vez que a palavra cará aparece, é aqui. E a primeira vez que a palavra resed aparece, amém? A primeira vez não é aqui. E eu estou me adiantando um pouco aqui. Mas a primeira vez que resed e cará aparecem juntas, é neste texto. O que nos mostra que, para estar no lugar certo e na hora certa, requer graça. O favor imerecido da parte do Senhor. Mas tem algo sobre resed. Resed aparece primeiro na história de Ló. Mas a primeira vez que algo aparece juntamente com resed é aqui. Percebemos na continuação, no versículo 27. O servo de Abraão adorou ao Senhor, quando viu que Deus preparou a mulher certa. Bendito seja o Senhor, Deus do meu mestre Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua fidelidade. Hased ve emet. Esta é a primeira menção. Por que isso é importante, pastor? Sabe o que é isso no grego? Graça e verdade. Literalmente. No grego, em João 1, 17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em grego, isso é Hased ve emet. Se alguém estivesse escrevendo hebraico, escreveria graça e verdade. Hased ve emet. Hased ve emet. Aparece pela primeira vez na Bíblia. A primeira ocorrência é aqui, na história de Jesus com a sua noiva. Você não encontrará a verdadeira graça do lado de fora da igreja. Não encontrará sucesso do lado de fora da igreja. Ou seja, esteja plantado na igreja. Se Deus tem te dado sucesso, sucesso financeiro ou sucesso na sua carreira, certamente é para o propósito de crescer, de criar, de somar a igreja. É sobre salvação, é sobre o evangelho ir mais forte, mais longe, mais profundo, maior na vida das pessoas. Amém? Por todo mundo. Não é sobre eu, eu mesmo e a minha família. É só isso. Somos só nós. É sempre para um propósito maior. É por isso que aí está a primeira menção. De Cará, lugar certo, hora certa. E Resed, graça e verdade, todos juntos no mesmo capítulo, no maior capítulo de Gênesis, que é sobre Jesus e sua igreja. Você não deve dizer minha carreira primeiro e na igreja eu vou de vez em quando. Você não vai viver o Cará. Por quê? Porque tem um propósito disso ser mencionado aqui pela primeira vez. Vocês estão aqui? Outra coisa, Cará, lugar certo, hora certa. E é uma questão lógica, lugar certo, hora certa, traz sucesso. Certo? Ok? Mas então, posteriormente, quando ele pergunta, vamos ver o que acontece bem rapidamente, vá para o verso 21. O homem a observava em silêncio para saber se o senhor tinha prosperado ou não a sua missão. Essa é a primeira menção de prosperidade, prosperar. Está também neste texto. Saliak. Lembram-se de Josué 1, 8. Eu farei o teu caminho, Saliak, próspero. Amém? Salmo 1. Aquele que medita na palavra de Deus, tudo o que fizer, ele vai prosperar. Saliak. Mas a primeira menção de Saliak está aqui. Entre Jesus e sua igreja. Note que Saliak é uma jornada. Sucesso é uma jornada. Aliás, na versão grega deste verso, na Septuaginta, ao invés de Saliak, na palavra grega diz Iwadao. Iwadao aparece em 1 João 2. Amado, eu espero que, acima de tudo, que vocês prosperem e tenham saúde, na mesma medida que a sua alma prospera. Iwadao. Iwadao é utilizado. Pode voltar para o verso anterior. Iwadao é usado neste versículo de Gênesis 24. Esta é a primeira menção. Qual o significado da primeira menção? O que significa Iwadao? No grego significa garantir uma jornada próspera. Ou seja, prosperar, ser bem sucedido. Veja que a primeira menção quer dizer uma jornada próspera. E voltando para a primeira menção, veja que a palavra jornada está ali. Ele estava pensando se o senhor havia tornado a sua jornada próspera ou não. Amigo, olhe para mim. Olhe para mim. Não espere um evento acontecer para você poder dizer Eu sou próspero. Sim, eu consegui. Atingi meu objetivo. Sou um sucesso. Objetivos e prosperidade não são O destino E sim a jornada. Para Deus, se você aprender a desfrutar a sua jornada Mesmo quando difícil Aprenda a desfrutar onde você está Enquanto você busca o seu destino, aquele lugar Isso, para Deus, é o sucesso. E se você viver assim Você verá as suas metas acontecendo Alcançará o seu destino Porque você está no caminho certo Na jornada bem sucedida Na jornada da prosperidade Amém? O servo de Abraão disse assim Minha jornada foi próspera ou não? Quando ele viu o que aconteceu Com Rebeca E aí vem o que ele disse na sequência No próximo versículo Isto aqui é profundo Isto aqui é profundo Se vocês estiverem entendendo Verá que isto é maravilhoso Qual é a sua igreja? Elogios para o seu pastor Pastor Mark Pastor Lawrence Pastor Gabriel Todos os pastores Eu sou um pastor Convidado E eu nunca fui numa igreja Onde o povo responde tão rápido assim Amém? Antes de eu falar Vocês respondem Antes de falar Amém Olha isso E veja O que aconteceu Meu caminho foi próspero Pode descer Verso 22 Quando os camelos acabaram de beber O homem deu a jovem Um pendente de ouro De 6 gramas Naqueles dias Era muito valioso E duas pulseiras de ouro De 120 gramas E perguntou Você é filha de quem? Diga-me por favor Se há lugar na casa de seu pai Para eu e meus companheiros Passarmos a noite Enquanto eu meditava Deus falou algo aqui Ele me falou sobre os dons vocais Muito frutíferos Por toda a igreja Ao redor do mundo Línguas, interpretação E também profecia Mas o que não tem sido comum São os dons de revelação Palavras de sabedoria De conhecimento E os dons de poder Curas Milagres E fé Este ano vocês verão mais Como eu sei Porque o Senhor plantou a todos nós Neste capítulo E eu vou mostrar onde isso está Quando os camelos acabaram de beber O homem deu a jovem Um pendente de ouro Meio ciclo de peso O que isso significa? Esta é a primeira menção De meio ciclo de ouro Porém mais tarde No tempo de Moisés Deus disse a Moisés Pegue de cada filho de Israel Eles darão a você Meio ciclo de peso Como uma forma Como um retrato Da propiciação Era o dinheiro da propiciação Não se compra salvação com dinheiro Todos, ricos e pobres Davam meio ciclo Não tinha a ver com ter dinheiro ou não Mas tem a ver com a ideia De ser comprado Você estava perdido No mercado de escravos Fomos comprados Não se esqueça Que você foi comprado Não seja arrogante Pensando que você se salvou Você foi comprado Do mercado de escravos Do pecado Das trevas Você estava preso Nas garras do maligno E ele comprou você Seu corpo é templo de Deus Não use para o maligno Não use para Sabe? Para buscas Doenças E o seu corpo É um templo de Deus Você foi comprado Espírito, alma e corpo É por isso que Até mesmo doenças Não tem permissão De tocar no templo Você foi comprado Pelo sangue de Jesus Então Meio ciclo de peso Aparece Como Como valor de propiciação A ideia de redenção E dons do nariz Isaías 11 Fala sobre Sobre Jesus O Messias Que o espírito Estaria sobre ele Com o espírito De sabedoria e entendimento Que são os dons De revelação O espírito de conselho E poder Os dons de poder E o espírito de conhecimento No temor do Senhor Que são os dons De fala E o próximo versículo diz E ele terá rápido discernimento No temor do Senhor O que é esse entendimento rápido? Veja no hebraico Entendimento rápido É olfato rápido Olfato O seu nariz É utilizado para discernimento Em hebraico É a palavra nariz Ele vai Cheirar as situações No temor do Senhor E ele não julgará Segundo os seus olhos Nem julgará baseado No que ouviu Por quê? Porque ele tem discernimento Amém? Nosso Senhor Jesus Então dons Do nariz Não é algo cultivado São dons São dons De revelação Pessoas com este tipo De dom Falam coisas assim Eu estou sentindo Um cheiro de rato Na verdade Os sacerdotes Não podiam ter problemas No nariz A Bíblia diz Com problemas Se não conseguissem cheirar Não podiam ser sacerdotes No Velho Testamento Amém? Agora Hoje não é algo físico É a ideia do discernimento Como povo de Deus Devemos ter discernimento O que é profano O que é mau O que é bom O que é santo O que é pleno Da mesma forma O que é precioso O que é saudável Coisas saudáveis Amém? Estamos cercados De todo tipo De programas De TV Mídias sociais Invadindo nossa casa Nossa família Precisamos discernir Amém? E nesse texto Diz que Rebeca Recebeu uma joia Para o seu nariz De meio ciclo Ou seja Comprado pela redenção Então duas pulseiras Para ela E para que ela tinha usado O pulso Ela tinha dado água Para dez camelos Cada camelo Bebia no mínimo Trinta galões de água De trinta a cinquenta galões Em minutos E ela deu água Para eles Até que estivessem saciados Dez camelos Com as suas mãos Amém? Dons de poder E dez ciclos de ouro Em cada pulso Não, na verdade Cinco ciclos de ouro Em cada pulso Graça a graça Dons de curas Dons de operar maravilhas E o dom da fé E esses dons Têm faltado Os vocais São abundantes Na igreja hoje Esses que estão faltando Vieram para Rebeca E virão sobre a igreja Neste ano É o que o senhor me disse Vocês estão aqui? Agora Como chego ao lugar Para surpreender-se que Pastor, neste ano Tem algo que eu deva fazer Bem rapidamente Última parte Algumas palavras E você vai Ok? Combinado? Eu poderia até esticar Para a parte número três Mas Vamos lá Lucas dez Bem rápido Caminhando Jesus E seus discípulos Chegaram a um povoado Onde certa mulher Chamada Marta O recebeu em sua casa E tinha uma irmã Chamada Maria Que ficou assentada Aos pés de Jesus Ouvindo suas palavras Amém E a palavra Ouvir Está no tempo perfeito Ou seja Que ela permanecia Ouvindo Ouvindo e ouvindo Suas palavras Mas sua irmã Marta estava distraída Com o serviço E se aproximou dele E perguntou E aqui a palavra distraído Significa dividida Em muitas porções Tem que fazer isso Aquilo Muitas coisas A palavra grega Significa estar dividido Em diversas tarefas Em diversas atividades Já esteve assim? É isso que acontece Quando você assiste O culto online Não é? Igreja Quando você vem aqui Tem uma unção coletiva Que te ajuda a focar Senhor O senhor Não se importa Ela culpou o senhor E aí culpou a irmã Não se incomoda Da minha irmã Me deixar sozinha Por favor Diga a ela Para me ajudar Ela o recebeu bem Para agora Dizer isso Agora veja Ele finaliza aqui É uma porção bem curta E Jesus respondeu Dizendo a ela Marta Você está preocupada E inquieta Com muitas coisas Mas só uma coisa É necessária Apenas uma Você está inquieta Com o que? Muitas coisas Você está preocupada Inquieta Ansiosa Com muitas coisas Mas só uma É necessária Você está inquieta Com muitas coisas A saúde dos meus filhos A escola deles A carreira do meu marido Tudo mais Isso Aquilo Meu futuro O nosso futuro Meu chefe Minha saúde Tantas áreas Eu preciso gastar Um tempo com o senhor Preciso passar tempo Com ele Esta é uma outra Preocupação E ele diz E ele diz Estou muito ocupado Não é ela Manjares Manjares A sua alma E quando você E quando você lava Os seus pés Na nata Jesus vai derramar Rios de óleo Rios de unção 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 para o seu ministério Unção para a sua carreira Unção para a criação de filhos Unção para todas as áreas Na sua vida Sem óleo A porta fica Rangindo Sem óleo Fica difícil Sem óleo É trabalhoso Sem óleo Dá muito trabalho Mas com óleo Uh Vem o fluir É unção Amém? Quando você prega Não unção Não dá nem vontade De parar Aleluia Mas eu vou parar Amém? Parte 3 Chegando Aleluia Agora Veja isso Ele estava no lugar certo Na hora certa Veja a Maria Ela foi a única Que posteriormente Ungiu o Senhor Jesus Porque posteriormente As mulheres vieram Para Ungi-lo no terceiro dia No seu túmulo Ele ressuscitou Estavam lá no lugar errado Na hora errada Talvez no lugar certo Mas na hora errada Não estavam onde Jesus estava Então é o lugar errado Ele não estava lá Só uma ungiu Jesus Para o seu funeral Foi Maria E ela não estava lá Com aquelas mulheres No terceiro dia Havia outras Marias Mas essa Maria Irmã de Lázaro Não estava E eu preciso compartilhar Isto com vocês No verso 40 E aproximando dele Vamos para A última nata da noite Ela se aproximou dele Em grego significa Ela se levantou Para Jesus Veja Nesta tradução Na ESV Ela se levantou Para ele A Darby diz assim Levantando ela Ela disse E a Nasby diz assim Ela se ergueu Na sua direção A ideia aqui é Quando você está Preocupado Reclamando Você está no lugar baixo No lugar baixo Da vida Mas Jesus está Nos lugares altos Levante-se Minha querida Minha amada O inverno já passou Deixe as suas preocupações Para trás Venha comigo Levante-se Toda vez que você Vem a Jesus Assim como Marta Quando você vem Até Jesus Você é levantado Quando você passa Tempo na palavra dele Você avança na vida Quando você fica Na palavra E deleita sua alma Você sobe na vida Que esta seja A sua única coisa E que você acabe Como Maria Fazendo a coisa certa Na hora certa Maria na verdade Já estava em lugares altos Estava aos pés de Jesus Marta levantou-se Maria estava lá É sobre um lugar espiritual Onde toda vez Que você se aproxima De Deus Eu quero suas delícias Eu quero a sequência Da sua palavra Abra os meus olhos Senhor É o melhor livro De todos Recentemente Eu vi que universitários Descobriram em 2022 Que pessoas que leem mais Vivem mais Quem lê com frequência Vive mais Não falaram qual livro Falaram de forma geral Eu sei que Tem um livro Sobre todo livro É a Bíblia Que esta seja Sua meta este ano E quando perceber Estará No lugar certo Na hora certa E toda a igreja Diz amém Obrigado pelo seu tempo Obrigado Senhor Jesus Aleluia Se Você está aqui Você está aqui e ainda não recebeu Jesus Como seu Senhor e Salvador Faça sua oração comigo Do fundo do coração Confesse Jesus Como seu Senhor Crendo que Ele Ressuscitou dos mortos E você será salvo Diga Pai Celestial Eu confesso Jesus Cristo Como meu Senhor E Ele morreu na cruz Pelos meus pecados O amado do Pai Jesus Cristo É hoje o meu Senhor E o meu Salvador E o Senhor o ressuscitou Quando eu fui declarado Justificado Não culpado Obrigado Pai Em nome de Jesus E todos dizem Amém Fiquem de pé Aleluia Há tanto para compartilhar Ainda não terminamos Gênesis 24 Glória a Deus Obrigado Jesus Quero pregar Sobre o ano novo chinês Levante a sua mão Todos que estão neste lugar E você que acabou De fazer a sua oração Agora recebendo Jesus Dirija-se até o Connect Point Diga a eles Que você fez a sua oração É só isso Basta ir lá e falar E isso vai alegrar Muito meu coração Ficarei feliz em ouvir Que você recebeu Jesus Amém E este será um ano de colheitas De almas Amém Para o seu reino Levante-se meu amor Minha amada Venha comigo O inverno já passou As tristezas As chuvas Já passaram É tempo Das flores Florescerem É chegado O tempo de cantar Eu oro para que nesta Próxima semana Senhor Que seu povo Possa viver A manifestação Desta palavra pregada Que antes de falar Venha a resposta Sem negligenciar O período de oração Com o Senhor Mas antes de falarem Que o Senhor Possa respondê-los Em muitas áreas Traga o Senhor Traga para eles a manifestação Do lugar certo A hora certa Aquele antigo amigo Colega Ou apenas Por acaso Conhecer alguém novo Que abra uma porta de oportunidade Pede para eles Traga o cairós Para eles e suas famílias Para eles e suas famílias E os seus dez ciclos Operando nesta semana Em nome de Jesus Música 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 Música